Tem um sonho dentro da arrancada, Valquíria? Ah, com certeza, né? Eu sonho em pilotar um traseira, né? Com... Calma. Antes de você falar... Você, Michelle, qual o sonho dentro da arrancada? A categoria, não fala... Calma. Categoria? Qual a categoria que você gostaria de pilotar? Ah, TT hoje, TTA. TTA? TTA. Perfeito. E você? É animal, saluco. Olha, gente... Um traseira. Qual o traseira? Aqueles Opala junto com o Celso Camargo ali é... TTA também. Sensacional, gente. Acho que não tem... Acho que, assim, a galera... Ah! A galera dos gurinhas! Não, porque o Marcel não viu a cara dos dois, cara. Os dois eram juntos, assim, ó. Parece que os dois combinaram, mano, juntos. Os dois maridos, gente. Ali, os dois... Não, gente, mas olha... Se que ficou, ele já ficou... Meu Deus, por que não, cara? Ô, vocês já viram o público quando eles vêm? Não, é animal, é animal. Aí, ô, filha, deixa, cara. Não, você é louco. Não. Próximo tema. Próximo tema. Vamos lá, próximo mesmo. Não, você é louco. É animal, gente. Não, gente, você tá louco. O negócio é bruto. É igual eu falo, assim, admiro, porque, realmente, tem que ser... O cara tem que pilotar muito bem. Admiro demais o Celso, o Gabriel Camargo, entre outros pilotos ali que tem na TT, que tá louco. E vocês acham que hoje vocês estariam preparadas pra pilotar uma Opala desses? Acho que, assim, tudo tem um começo, tem que ser devagar. Não adianta vir, querer meter tudo que dá, sair louco, que não vai ser legal. É, porque, assim, a gente entende, né? A arrancada a gente entende. Claro que é totalmente diferente a traseira, né? Só que, assim, a gente já tem uma noção. A experiência tá pilotando, né? É uma noção. Mas é aquilo, é ir devagar. Eu acho que não pode colocar, igual a Michelle falou, tudo. Porque a gente não... É diferente. Eu vejo, assim, aquele motor te empurrando, quando eu fui com o Dragster, é muito da hora, cara. É muito diferente. Mas, assim, o Dragster vai retinho, né? Bonitinho. Agora, aquele ali tem que segurar, hein? Tem que. Mas eu tenho coragem, hein, Michelle? A gente tem coragem. Eu acho que a gente sairia bem, hein? Né? Vocês gostariam de, quem sabe, um dia, pelo menos no treino, falar com o Tanner ou com algum piloto? Vocês falaram de Celso Camargo e Gabriel Camargo. Claro que a gente tem aí, hoje, 14, 15 pilotos na TTA. Não, a gente tá enorme. E parelho. Vocês acham que, tipo, assim, numa prova, ele tirar a pressão e deixar vocês fazerem uns 60 pesos? Vocês aceitariam? Eu aceito. Eu aceito. Com certeza. Só fazer. Só chamar. Só chamar que a gente tá pronto. Tá louco. É uma experiência, assim, espetacular. É louco, hein? É diferente. Qual o carro que tu gostaria de andar na TTA? É um Opala mesmo. Não, não. Qual o piloto? Cara, eu acho que o do Celso. Do Celso é... Ah, vamos fazer do filho, então. Do Gabriel? Gabriel, né? Do Gabriel. Celso e Gabriel Camargo. É diferenciado. Entendeu? Não, os dois, né? É um monte de vocês dois aí. Olha, ao vivo aqui. Foi feita uma enquete agora, né? Sim. Fala pra mim, no microfone, por favor. Qual a enquete que foi feita? Pode falar pra mim, hein? A enquete. Qual a enquete que foi feita agora? Quem era melhor? Juninho Play ou o Toro Bandido? A enquete que foi feita no Forno das Físicas, quem era melhor? Juninho Play ou o Toro Bandido? Como é que tá? O Juninho Play ganhou. Juninho Play ganhou? Porque o Toro Bandido saiu na live. Como soa, né? Juninho Play ganhou e o Bandido saiu na live. Oh, meu Deus. É uma brincadeira que a gente fez. Esses dois aí são demais, cara. São, são irmãos. Os dois precisam de mais, tá louco. Legal, bacana. E você não pensa um dia em ter uma promode ou andar num drag top álcool que nem a doente andava? Eu, no momento, não. É, gente. A gente é igual aquele negócio, né? Tá ali, a gente topa tudo. Eu, o que der, eu tô indo. É. Mas é doido o negócio, hein? Tá louco. É aquele negócio, né? A adrenalina, né? Os fãs de vocês, eles incentivam vocês a continuarem na categoria ou eles falam assim, ó, vocês têm que ir pra outra categoria. Como é que é os fãs falando com vocês? Bah, parabéns pela puxada. Explique um pouquinho como é que é os bastidores com os fãs. Não, o pessoal torce demais. Nossa, é absurdo. É igual o... Carinho que a gente recebeu. Como é que você vai, tipo, vai nas classificatórias, vai no mata-mata, o pessoal fica pra assistir. Ó, fiquei por conta de você. Puta, você não ganhou por causa disso. Mas o que aconteceu, o povo vai lá, o povo torce, o povo vibra mesmo. É espetacular. E tem aqueles que falam, né? Ah, e aí, você não consegue ir pra uma traseira. Tem o povo que... Tem bastante gente que fala, né? Tem o palheiro, o pessoal fala. Ou vai pra um palo. É que tu já falou na live também, né? Sim, sim, sim. Você também comentou, né, Vó? Foi, acho que foi o segundo dia que a gente comentou também, né? Não, gente, mas é bom demais. Só de estar nesse meio e a galera incentivar, é que esse negócio, a gente começou com tudo com incentivo, né? Exatamente. E é bom, é bom demais. Cara, eu vejo pelo rostinho de vocês, a felicidade de vocês. Imagina, imagina. Vocês ficam ansiosas? Ah, muito? Já pra próxima etapa. Isso, demais. Vocês vêm com o Cadu toda semana? Cara, a gente conversa muito com o Cadu. Muito, muito. E até uma coisa que é engraçada, que o Patrick às vezes ele fala... Você responde ele. Aí, ó. Cadu só responde as meninas. Aí, Cadu, o povo consegue falar com ele. Não, é. Outro dia, eu não sei o que a gente tava fazendo, a gente tava chamada de vídeo. Patrick, o que você tá falando de chamada de vídeo? Tô falando Cadu. Não, mentira. Não, aqui, ó. Dá um oi, Cadu, pros guris. Opa. Falei, como vocês conseguem isso? Cadu, aqui, ó. Acabei de mandar mensagem. Mandei a tarde, que eu tô nem me respondendo. Foi, é isso mesmo. Desse jeito que a gente tem aí, tá louco. Não, é um carinho especial. E a Ju também, a esposa dele, é sensacional. Sensacional, a Ju. A turma toda ali. A turma toda, o Caduzinho. É, galera. Que bacana. É demais. Tá super bem. No dia da prova, sexta, sábado e domingo. Sexta, treinos, baterias, classificatórias, eliminatórias, matamata, etc, 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 etc. Como é a Valkyria, a Michele, tá? Aí, nossa! Olha o começo! Olha o motor do carro! Olha o gol, gente! Olha o motor! Cavaram o túnel do tempo! Ô, Deus! Olha só, gente. Vocês viram, hein? O túnel do tempo... Tá louco, hein? Esse aí é o gol. Teve evolução. É, o golzeira. Olha a diferença. É, claro. Mas já era pra ser feliz, né? Sim. Aí já tinha uma história, né? Nossa, divertia demais. Demais. Aí começou a história, né? Eu acho que a gente não pode perder as... Não, a essência. A essência, a origem, de onde começou, de como começou. Jamais. Todos eles, desde o início, a gente conversa com todos até hoje. Preparador, pessoal de Campo Grande. E eles também incentivam a gente. Porque a essência é tudo, né, Val? É, certeza. É, Michele. Acho assim, a gente nunca saiu de nenhuma equipe, de nada brigado, nada. Hoje todos somos muito pelo contrário. Exatamente. Somos amigos. E eles ainda até hoje falam, né? É, até hoje. Ligam lá, ó, faz isso, não sei o que, não sei o que. Fala pouca do isso. É engraçado. É. Tô vendo o vídeo de vocês aqui, que legal. Eles querem ajudar. Eles querem ajudar. Isso é bacana demais. Isso não é porque, quem sabe também, aquilo lá que eu falei, que Campo Grande, ou Sul-Matorocense, o Matoroço do Sul e Mato Grosso, estão se revelando e muito na arrancada brasileira. Será que eles também não querem dizer, pô, ela é só daqui, a gente ajudou, vamos ajudar, quem sabe, com alguma ideia. Sim, com certeza. Tem muito isso, certeza. Pode levar pro estado, levar pra cidade. Tem, tem muito isso. Acho que é isso também, né? Com certeza. A galera ali é muito unida. A maioria. Você recebe mensagens no Instagram, assim? De tudo que canto.